Música Antigamente eu consumia muito mais, eu via muito mais tempo no computador e no Facebook, né? YouTube também principalmente, porém agora eu transformei essa ideia do uso da mídia social pra um bem meu. Uma coisa que hoje em dia já é normal, assim, todo mundo praticamente tem. Aí, além de ficar mais fácil pros outros virem as suas ideias, é mais fácil de você comunicar essas ideias. Consegue trocar opiniões com o mundo, ao redor do mundo inteiro. Antes, quando eu era mais nova, eu usava muito, 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 muito de ficar duas, três horas, ou até mais, o dia todo, assim, no Facebook e no Instagram. Hoje em dia eu mexo, assim, eu olho, assim, pra ter uns meses, dois anos, mas não me interessa mais. Graças a Deus, consegui me livrar desse vício, eu não fico mais tanto. Mas, assim, eu uso mais, acho que o Facebook. Eu uso bastante o WhatsApp, eu promovo todo o meu marketing também, através do Instagram. Eu sou músico e eu acho uma peça fundamental dentro disso você saber se vender. Então, através das mídias sociais eu uso muito essa questão de como eu posso me vender. Eu não uso muito redes sociais, eu não tenho Facebook. O Instagram, assim, eu mexo de vez em nunca, só pra ver uma coisa ou outra, ou bem raramente. Nem tenho ele instalado no celular, só abro na internet mesmo pra ver alguma coisa. Eu uso mais o WhatsApp, mas também não falo com muita gente. Eu não uso muito a internet e na rede social. Ah, pra me comunicar com as pessoas, pra pesquisar quando eu quero saber de alguma coisa. Essas coisas, né? Ou quando eu quero comprar alguma coisa também. É muita coisa mesmo. Pagar também, hoje em dia tem isso. Antigamente era só um passatempo, era só pra ficar ali perdendo tempo. Mas depois que eu comecei a estudar, ainda mais na música, que você tem que ficar muito tempo estudando a mesma coisa, com o passatempo eu tirei isso de mal, sabe? E hoje em dia eu só uso o YouTube mesmo e o Facebook de vez em quando pra fazer publicação minha, de show que eu faço, enfim. Mais que uma parte de trabalho. Eu nunca fui, assim, viciada, né, de ficar mexendo em todos os redes sociais o dia inteiro. Mas eu já tive uma fase que eu já usei mais. E aí eu falei, ah, tô gastando muito tempo, vou dar uma diminuída. E aí eu fui parando, 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 vi que não servia pra nada, assim. Não me acrescentava em nada. O que me acrescentava eu podia buscar em outros lugares. Ah, eu acho que a gente se vira muito, né? Na verdade, depende da pessoa, se ela te ajuda lá, pelo lado que a gente tá postando, né? Não sabe se é verdade ou mentira. E eu acesso às vezes no Facebook, né? Aparece também. Nós, seres humanos, somos muito influenciados. E eu percebo isso, que às vezes a gente não quer uma coisa, mas se alguém fica lá, vai. Ah, mas a gente não quer. A gente sabe que a gente não quer. Mas se alguém fica lá, a gente acaba fazendo. A gente acaba indo pra algum lugar. Então somos muito influenciados. Eu não conheço ninguém que tenha sido influenciado por isso. Mas acho que é possível, sim. Tem gente com acesso à internet, WhatsApp, Facebook, que é muito ignorante. E acredita em qualquer coisa que vê. Aí é possível ser influenciado, sim, por essas informações. Se eu já não tivesse um posicionamento, eu seria muito facilmente influenciada. Porque é um bombardeio todo dia, o dia inteiro, da mesma coisa. Mesma coisa. Então, eu vi muita gente que foi influenciada por isso. Tanto que quando você chegava na pessoa, eu perguntava, por que você vai votar em tal candidato? E ela falava assim, ah, por causa disso. Eu falava, não, mas isso é fake news. Ah, não, mas tá valendo. Mas, ah, por que eu não gostei e acho que não deve ser e não tinha uma... Não sabia nem a proposta do candidato, não sabia nada. Só chegava aí porque viu uma coisa, aceitou e levou isso. Então, acho que teve muita influência. Tem isso demais, porque as pessoas procuram na mídia, né? Principalmente nós, né? Não tem como. TV, hoje em dia, tipo, ninguém procura mais. Só nesses últimos momentos de eleição, né? Mais a mídia mesmo. As pessoas procuram saber sobre eles. Esse não foi o meu primeiro voto, né? E o uso do Facebook me influenciou, sei lá, de uma nota, 0 a 10, eu acho que 6. Né? 5 não só de meme. 1 de opinião. Porque, como eu disse no começo, eu busco mais o conhecimento, não na opinião, mas sim uma fonte mais específica, entendeu? Então, acho que de 0 a 10, 5 não dá pra 6. Na escala de 1 a 10, a mídia influencia totalmente 10. Se puder, se eu colocava 100 aqui. Porque é por onde a pessoa procura a informação, quando procura. É por onde ela recebe a informação, na verdade. E não tem como você não ser influenciado. Até porque, hoje, hoje não, faz tempo já. Mas eu sou nova, então pra mim é hoje. Mas, pelo que eu consigo ver, as informações que chegam pra gente através das mídias, são mídias grandes e que dominam tudo. Então, a gente só tem notícias de um lado. E, por exemplo, se você vai assistir uma cultura, sabe? Teve cultura, você vai atrás, você tem que ir atrás. E de uma globo, você simplesmente recebe por osmose. Então, você só recebe informação de um lado. E isso é complicado, porque a pessoa já não tem o costume de buscar informação. E tudo que ela recebe é de um lado só. Então, fica muito polarizado. E fica... Quem procura informação é meio estranho. E é diferente e tudo mais. Fica de lado. Aí é complicado. A gente teria que receber a informação dos dois lados. Igualmente. Pra pessoa decidir qual lado que ela quer ver. E aí E aí Tchau, tchau.